Eu sou neurocirurgiã, trabalho atualmente na secção de coluna do departamento de ortopedia do Hospital da Universidade de Uppsala, que é uma cidade um pouco a norte de Estocolmo, na Suécia. E vou falar então de quando somente descomprimir um canal estreito lombar. O canal estreito lombar é a indicação mais comum para a cirurgia de coluna e é cada vez mais comum porque a população está a envelhecer. De facto, estima-se que em 2050, 2 bilhões de pessoas tenham mais de 60 anos e a curva, uma estimativa, até 2040 que aqui vem, mostra que de facto já está e já aumentou muito, principalmente na Suécia nos últimos anos. São pessoas que já de alguma idade, mas que já não se contentam atualmente com andar a passinhos pequeninos da cama para o sofá e do sofá para a mesa. São pessoas que têm uma exigência de se manter ativos, o que faz com que haja cada vez mais necessidade de cirurgia. De onde seja importante que encontremos o método clinicamente mais eficaz e com melhor relação custo-benefício. Não vou falar aqui do que é um canal estreito lombar, de como ele se desenvolve ou de como se diagnostica, é algo que todos nós sabemos. Mas não quero deixar de frisar que é muito importante sempre que não nos deixemos cair na armadilha de uma clodicação vascular, de uma gonartrose, de uma coxa artrose, de uma polineuropatia ou de uma mielopatia cervical, mais comumente, ou dorsal. E todos nós, alguma vez, já caímos nessas armadilhas e nunca nos podemos esquecer disto. O diagnóstico diferencial é muito importante. Tendo nós o nosso diagnóstico clínico, hoje em dia temos depois a confirmação com ressonância magnética ou nos casos em que não seja possível fazê-la, com mielotomografia. Aqui podemos apoiarmos na classificação de Xizas, que é uma classificação muito sensata, uma vez que se baseia na compressão de estruturas nervosas e não nos volumes, como antigamente nos aparecia, o volume do canal raquidiano AX, que não interessa rigorosamente nada. O que importa é a compressão de estruturas nervosas. Lembrando-nos também de que há, por vezes, muitas vezes, não há correlação entre a radiologia e a clínica, mas havendo, tendo nós, um diagnóstico e uma compressão visível numa ressonância magnética, então o habitual é que os Xizas C ou D sejam casos cirúrgicos, o B, umas vezes sim, outras vezes não, e os A geralmente não. Mas há lugar a um tratamento conservador. O tratamento conservador muitas vezes funciona. Nós temos em UPSAL agora a decorrer um estudo, que é o UPSAL Spinal Synosis Study, onde estamos a randomizar pacientes para tratamento conservador, como deve ser, com uma boa fisioterapia e tratamento cirúrgico. Vamos ver o que vai dar. Ainda estamos agora... em role, perdão, os últimos doentes. Quando ele não resulta cirurgia ou apenas descompressão ou descompressão ou infusão e chegamos então ao nosso assunto. Não vou falar de quando descomprimir apenas, vou falar de quando fundir, porque me parece mais lógico e naturalmente aqueles que não sejam fundidos são aqueles que se descomprimem apenas. Em casos de deformidade, havendo grande deformidade, naturalmente que devemos pensar em fundir e não descomprimir completamente. Isto passa a ser uma cirurgia de deformidade, uma grande cirurgia, uma grande fusão. Não há uma simples pequena fusão como a descompressão no canal estrito lombar. Já é outro tipo de cirurgia. Então, passa a ser muito mais importante ver o tipo de doente que temos pela frente. Não é necessariamente verdade que se descomprimir um canal estreito num APEC se deu uma escolhose, se vá descompensar e descarre aquele equilíbrio todo. Pode acontecer que não, mas é razoável pensar que sim e que tenha de se fundir. No entanto, se tivermos na nossa frente um doente com muita patologia concomitante, um doente com alto risco cirúrgico, com alto risco anestésico, com alto risco de complicações, poderá ser razoável, mesmo assim, descomprimir apenas e correr um risco, que é um risco calculado mais tarde ter de fundir. Pode eventualmente pensar-se, apesar de não ser bonito, pode eventualmente pensar-se em fundir apenas um nível, pelas características do doente. Mas, de um modo geral, quando há uma grande deformidade, deverá fundir-se. Outra razão para fundir é uma lise ístmica. Agora, a lise ístmica não está na imagem da ressonância magnética com uma setinha amarela e um rótulo a dizer respondeu a lise. E é muitas vezes difícil de ver e é preciso prestar-lhe muita atenção e procurá-la ativamente. Havendo uma lise ístmica, então deve fundir-se porque é uma situação instável. Ou quando haja uma destruição de facetas, seja porque há uma estrenose foraminal grave daquelas que é muito difícil de descomprimir sem remover ou uma grande parte da faceta ou, às mais das vezes, a faceta completamente. Remove-se uma faceta, então funde-se porque se instabilizou. Ou por qualquer outra razão em que se destrói as facetas porque a nossa descompressão para descomprimir melhor um recesso lateral teve de ser maior do que nós prevíamos ou porque é uma reoperação e sabemos que vamos ter de ser mais agressivos com elas. Então, destrói facetas, funde. E estas são fundamentalmente as três razões para fundir quando se descomprima um canal estreito lombar. E a pergunta que está na cabeça de alguns ou talvez de todos é, e então, e a se espondilolestes degenerativas. Isso vai ser o tema da amanhã, mas tenho que falar dele hoje aqui. Lá no Petter First, o meu colega lá do departamento em Uppsala, fez um estudo baseado no Registro Nacional Sueco de Cirurgia de Coluna que é um registro bastante completo aqui com mais de 5 mil pacientes em que perguntava se a fusão melhora o resultado após uma cirurgia descompressiva de canal estreito lombar. E a conclusão muito rapidamente deste estudo foi que não, senhor, não melhora coisa nenhuma. Depois deste foi feito outro, um estudo randomizado agora a que chamaram o estudo sueco de estenose espinal feito pelo Petter de que eu gostaria de mostrar o vídeo-abstrato que falará muito melhor do que eu. Spinal stenosis is a gradual narrowing of the spinal canal that leads to impingement of the spinal nerve roots. Lumbar spinal stenosis can cause low back and leg pain and can severely impair quality of life. Decompressive laminectomy relieves pressure on the spinal nerve roots and may provide symptomatic relief in patients with lumbar spinal stenosis. In some patients with lumbar spinal stenosis, spondylolisthesis, a condition in which one vertebra has shifted forward in relation to the vertebra below, may also be present and may create vertebral instability. And laminectomy itself can also create vertebral instability. In the United States, given these concerns, spinal fusion is often performed at the same time as decompressive laminectomy to help stabilize the spine in patients with lumbar spinal stenosis. But it's unclear whether spinal fusion performed at the time of decompression surgery improves clinical outcomes in patients with lumbar spinal stenosis with or without degenerative spondylolisthesis. In the Swedish spinal stenosis study, the investigators randomized 247 patients from seven Swedish hospitals to decompression with fusion or to decompression alone. There were no significant differences in the primary outcome of patient-reported disability and quality of life two years after surgery between those who received decompression with fusion and those who received decompression alone. When patients with and without degenerative spondylolisthesis were analyzed separately, there were also no significant differences in the primary outcome between the two groups. Operating time was shorter and the amount of perioperative bleeding was less in those who received decompression surgery alone. surgical complications and rates of re-operation did not differ significantly between the two groups. Five-year follow-up data were available for slightly more than half the patients and again, there were no significant differences in the primary outcome between groups at five years. Thus, lumbar fusion with decompression surgery as compared with decompression surgery alone did not improve clinical outcomes at two years and five years for patients with lumbar spinal stenosis with or without degenerative spondylolisthesis. Full study results are available at NEJM.org. Já é muito tarde, estamos aqui há 11 horas, não vos vou cansar com uma descrição minuciosa de literatura. Quero apenas dizer-vos que há outros artigos que não demonstram qualquer superioridade da fusão quando se descomprime um canal estreito com espondylolisthesis degenerativa. Há estudos holandeses, suíços, suecos, canadianos, bem feitos, que o demonstram também. A questão é fundir ou não fundir? Sumarizando, fusão em casos de deformidade, de liseístmica ou de lesão das facetas articulares. Nos restantes casos a descompressão pura deverá ser o tratamento primeiro de escolha na maioria dos doentes. Lembrando-nos que, sendo os resultados semelhantes, devemos escolher o que é menos caro e o que é menos invasivo. Muito obrigada.